Olá, eu sou o professor Pedro Varoni do Departamento de Letras da UFSCar e do curso de graduação em Linguística e também do programa de pós-graduação em Linguística, o PPGL, aqui da UFSCar. A minha pesquisa se insere nos estudos discursivos Foucaultianos, ou seja, a gente utiliza a metodologia, o pensamento do Michel Foucault para pensar as relações de saber e poder em relação aos discursos, principalmente no arquivo de brasilidade, que é meu objeto de estudo. Eu fiz um doutorado sobre o Gilberto Gil e o tropicalismo e a partir dos acontecimentos dos anos 60, cinema novo, a imprensa alternativa, o tropicalismo, a gente procura pensar a importância desses movimentos no contemporâneo e numa perspectiva histórica. Então, essa é a principal linha de pesquisa que a gente trabalha na pós-graduação e muito interface também com o campo do jornalismo brasileiro, que é algo que também nos interessa pesquisar e desenvolver. Como eu atuei há alguns anos como jornalista, eu gosto de trazer essa perspectiva do jornalismo contemporâneo, as relações sobre desinformação, as relações entre política e jornalismo e uma perspectiva histórica baseada no pensamento do Michel Foucault. E, além disso, a gente procura desenvolver também uma pesquisa incipiente, que está em início, que é a dos processos criativos linguísticos, ou seja, a utilização dos conhecimentos de base linguística para a produção de conteúdos na forma de roteiro, na forma de ficção, na forma de criação de objetos editoriais. A gente tem procurado desenvolver essa pesquisa principalmente nos laboratórios do curso de graduação em linguística. A gente utiliza o que a gente chama, então, de processos criativos linguísticos nessas disciplinas também oferecidas pelo curso de linguística aos outros cursos de graduação aqui da universidade, tais como oficina de redação, leitura e produção de textos, comunicação e expressão. Então, através dessa articulação entre a produção de um lado, a produção linguística, e a pesquisa histórica do outro, baseada nos estudos discursivos foucaultianos, tendo como objeto o arquivo de brasilidade, a gente procura ter um conhecimento em perspectiva histórica e das relações de saber e poder no nosso universo cultural, no universo cultural do Brasil, principalmente.